Já vem com tudo o Márcio, já entrou a mão e vai tentando massacrar ali o Thiago, o Thiago já tá madurinho, vai batendo o Marciano, meu Deus, ele quer a vitória, quer comemorar com o irmão, derrubou com tudo, vai, entrou mais uma vez. Tá em pé ali o Thiago, mas daquele jeito. O Thiago sentiu, tá com receio agora, ele sentiu. Mais uma vez entrou à esquerda, vem à direita, vai pra cima o Marciano, vai tentando, o Thiago deu aquela balançada, tá madurinho o Thiago, vai calculando agora bem a sua entrada o Marciano, quer garantir a vitória. Então não pode deixar o Thiago voltar rápido, né, porque querendo não é recuperação, né. Entra agora mais uma vez, tá com pressa pra ir embora o Marciano. Entra, tendo agora o Thiago ali, o jab direto, fora da distância, vem agora com o rodado, o Marciano segue fazendo pressão. Vai circulando o Thiago agora, vai começando a recuperar o Thiago, já não tá balançando mais, hein, Vanessa. É, o João já tá mais consciente agora, mas tá com receio agora. Tenta entrar com a esquerda agora o Marciano, bloqueou agora o Thiago. Thiago vai se encontrando no combate, tenta, o chute baixo ali passa no vazio. Entra mais uma vez a mão direita do Marciano. O Marciano vai pondo muita pressão pra cima do Thiago. Se mantém ainda no combate o Thiago, vai girando, vai dando aquela respirada. Entra ali na linha de cintura e a direita no rosto. O Thiago mais uma vez balançou. Se mantém em pé ainda o Thiago. Vai cercando ali o Marciano. Sabe da importância de se manter aí na vantagem. E o Thiago vai tentando ali aproveitar cada minuto, cada segundinho pra se manter melhor, né. Vai se recuperando, né, Vanessa. Vai se recuperando pra ele tá meio perdido, né, acho que pela intensidade, né, do que como começou. Mas já tá mostrando um pouco mais de agressividade, né, respondendo os golpes. Já teve golpe que acertou o Marciano. O Marciano tem que tomar cuidado porque ele é um cara bem experiente, né. Então, pela experiência você sabe meio que controlar certas situações, né. Entra à direita do Marciano. Agora tenta a queda do Thiago. Não conseguiu encontrar o Marciano. Agora tenta conectar a mão ali. O Marciano recebe de resposta a mão do Thiago. Tenta o cruzado do Marciano. Mais uma vez passa no vazio. Marciano agora calcula um pouquinho mais suas entradas, né. Talvez até dê uma cansadinha, né, Vanessa, porque o começo muito explosivo, né. É, muito explosivo. Acho que não precisa, já que o Thiago deu uma revigorada ali, né. Então, acho que não tem porquê ele ir com aquele ímpeto todo, porque agora ele já tá mais esperto, né. Então, ele tem que ser inteligente e jogar com bastante inteligência nisso, né. Porque, até pelo fato dele ser experiente, ele tem que tomar cuidado, né. Chuta abaixo mais uma vez ali o Thiago. Vai começando a se encontrar um pouquinho na luta. O Marciano vai tentando manter ainda a luta a seu favor, mas agora com mais estudo, né. Não quer se expor muito a possibilidade do Thiago encontrar ali, quem sabe, o famoso mata-cobra, né. 50 segundos pra acabar o combate, nesse primeiro round. Thiago tenta a esquerda, passa no vazio. Marciano agora, mais uma vez, vai tentando encontrar ali a distância. Entra mais uma vez a direita e esquerda. Thiago tenta agora ali. Simulou uma trocação, mas foi imediatamente pra perna. Vem pro single, abraçou bem ali atrás do joelho, mas vai se defendendo com a perna por fora ali. O Marciano. Chuta abaixo agora o Thiago. Entra agora mais uma sequência do Marciano. O Thiago vai se mantendo em pé. Deu aquela balançada. Entra mais uma vez a direita. A sequência pra cima do Thiago. O Thiago milagrosamente vem pra queda. Se mantém no combate. Como é duro o Thiago, né. Porque esse... Fim do primeiro round. Olha, já é um feito até aqui, né, Vanessa. Não. Como que o Thiago é duro, né. Porque ele ficou semi-nocauteado, praticamente. No primeiro minuto da luta. E agora no último minuto da luta, né. E se manteve firme ali. Aí ainda conseguiu explodir pra queda. Que deu uma dificuldade pro Marciano. Ainda conseguiu, né, levantar. Porém, o Marciano foi muito inteligente, né. Ele posturou pra bater. Começou a bater. Ele viu o que ele tava sentindo. Conseguiu dar aquela posturada. E foi super agressivo batendo ali, né. Nossa, que round. Belíssimo round, principalmente com o Marciano, né. Que vai pôr no highlight, com certeza, esse snock não aí. Sem sombras de dúvidas. E o Thiago, que a gente viu, tomou realmente um grande atraso aí nesse primeiro round. Ainda tá na luta. Olha, uma ou duas que o Thiago tomou ali. Se fosse eu ali, Vanessa, eu já tinha dormido faz tempo. Já tava lá em casa, já respondendo os e-mails. Mas tava fazendo outra coisa que não seria lutar. Vamos então pro segundo round. Dessa que é a sétima luta da décima edição do Brazilian Fighting Series. É o Thiago Xavier que tá enfrentando o Marciano Ferreira. Tudo pronto para o segundo round. Já tá valendo. Marciano agora vai tentando enquadrar o Thiago ali nas telas. Tenta chute e baixa ali o Thiago, passa no vazio. Vem mais uma vez tentando se aproximar o Thiago. O Marciano só mantém aí a distância segura. Marciano segue ali estudando bem agora suas entradas. Chute alto agora do Marciano. Bloqueia o Thiago. Vai circulando ali o Marciano. tento giratório ali o Marciano mais uma vez agora conecta. Thiago ainda não consegue encontrar o Marciano nesse combate, né Vanessa? Não, ele tá bem perdido, né? E o Marciano... Porém, tipo assim, ele tá se achando melhor do que no primeiro, né? Então já... já uma coisa a mais. Eu acho que agora que, tipo... ele tá conseguindo encaixar umas mãos, ele tá conseguindo encaixar umas mãos, mas ainda o Marciano se impõe muito, né? Ele é bem agressivo, o Marciano, né? Não que o Thiago não seja, mas pelo menos é o que tá aparecendo no decorrer do round dessa agressividade boa. Agora sim o Thiago consegue a queda. Enfim, a queda que ele buscou o tempo todo, ele conseguiu agora, né? Conseguiu a queda ali. O Thiago vai tentar progredir o seu jogo no solo. Tem dois minutos e trinta pra progredir aí o Thiago. O Marciano vai travando ali, vai mantendo a guarda. Vem com as cotoveladas o Marciano e vem também com a cotovelada o Thiago. Faz o giro ali o Marciano, vai tentando achar um espaço pra se levantar. O Thiago faz a pressão, mas o Marciano malandro já consegue se levantar. Boa levantada do Marciano, foi bem inteligente, foi saindo ali aos pouquinhos. E o Thiago deu uma pequena vacilada, né? De subir muito o quadril e acabou dando abertura pro Marciano subir. Segue aí. Um minuto e quarenta e cinco agora pro final desse combate. Marciano Ferreira e Thiago Xavier. Uma luta realmente que vai se mostrando muito boa até aqui. Vem agora a garralhinha, ali a perna. O Marciano consegue a queda. Por esse momento, a gente vê que o Thiago ainda não tá no cem por cento. Não, não tá. Acho que o primeiro round pode ter abalado ele de uma forma assim, absurda, que ele não esperava. Ele tá meio... eu acho que ele tá... o Marciano tá um passo à frente assim, na luta, digamos. Né? Ele tá com um tempo... ele tá com um delay naquele tempo, sabe? Vai tentando trabalhar as cotoveladas e agora é o Marciano que consegue pôr a luta no solo. Thiago agora senta, vai tentando travar a progressão ali do Marciano. Marciano segue fazendo pressão. 20 segundos agora pro final desse round. Vai fazendo pressão ali numa tentativa de guilhotina, mas escapou bem o Marciano. Vai acabando aí o round. Trabalha agora um pouquinho de trocação ali o quanto deu o Marciano. Fim do segundo round. Mais um round. É a favor do Marciano, né, Vanessa? Com certeza. Sem sombra de dúvidas, né? O tempo de um tá diferente do tempo de outro. E... mesmo que o Thiago conseguiu aplicar uma queda, mas acabou não tendo muita progressão nessa queda, né? Não ficou muito tempo por cima. E acabou dando brecha pro Marciano subir. Marciano com agressividade dele. Acertou uma mão, botou pra baixo, fez o jogo certo ali, né? Ficou por cima sendo agressivo, batendo. Eu acho que eu... Eu não sei se eu dou... Acho que eu dou um 10x8 aí pro Marciano, né? Mesmo que o Thiago conseguiu colocar pra baixo, mas eu acho que ele foi efetivo na queda, né? Mas eu acho que eu não vi tanta agressividade do Thiago como do Marciano. Eu não sei se você tem a mesma visão que eu, mas pelo menos eu tô vendo mais isso. Totalmente. Pra mim ainda, o Thiago não tá 100% ainda. A gente viu, inclusive, ali que praticamente o Marciano empurrou o Thiago, né? Ele foi suficiente pra ele desequilibrar e cair, então dá pra ver que realmente o Thiago ainda não tá recuperado ali da blitz, né? Aplicada pelo Marciano logo no primeiro segundo de luta, né? Já foi pra cima o Marciano. E o engraçado é que ele não nocauteou ali pra finalizar a luta, mas aquele momento definiu todo o resto da luta, né, Vanessa? Exatamente, né? Porque ele já contava que o Thiago ia buscar ele pra botar ali pra baixo. Dito e feito, o primeiro golpe do Thiago foi entrar na queda. Ele defendeu, bateu, 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 ele sentiu, continuou batendo, mambiou. Ainda no final, quando ele começou a se recuperar no final do round, ele ainda conseguiu dar outra blitz, que o Thiago ficou tonto de novo, ficou... Se ele, acho que se tivesse um pouco mais de tempo ele teria nocauteado ali, né, porque ele, na minha visão, ele ficou ali sempre nocauteado, tanto que apoiou na grade, ficou tonto. Então, eu acho que isso conta bastante. Entra agora uma esquerda ali do Marciano, o Thiago vai tentando dar a blitz ali, o Marciano faz o famoso batzai, né, já entende que tem a luta na sua mão, o Marciano, então vai jogando na segurança. Entra agora a mão do Thiago, trabalha ali também o chute baixo, a esquerda passa no vazio. Parece agora que o Thiago tá até buscando mais a luta, né, agora, não sei se foi essa impressão minha, mas parece agora que ele tá conseguindo acertar mais mão no Marciano e indo mais pra cima. Tipo, ele tá tomando, mas ele custa mais ativo. Terceiro round pra Thiago, Xavier e Marciano Ferreira. Você acompanha o Brazilian Fighting Series aqui no CFX Sports. Mais uma vez tá na queda ali, agora, o Marciano. Tá por baixo ali o Thiago. Vai tentando se levantar. O Marciano mantém ainda a posição de vantagem ali na tentativa de queda. se levantar. O Marciano segue ali. O Marciano fazendo pressão no Thiago. não vem pra tentativa de finalização. Não vem pra tentativa de finalização. de finalização ali o Marciano, mas mantém a luta dentro do seu controle. Thiago não consegue sair. Não sai da posição complicada ali o Thiago. vai batendo ali o Marciano. Vai entrando e vai marcando o rosto do Thiago. O Thiago parece ainda pra ele conseguir definir um nocaute ou uma finalização. vai agora ali com a cana do braço o Marciano pra tentar a finalização. O Thiago se segura como pode, gira e fica de frente pro Marciano. Trava ali a luta como pode o Thiago. Não quer ser finalizado de jeito nenhum. Não quer ser nocauteado do Thiago e o Marciano vai aproveitando. Mantém a luta dentro do seu controle e vai garantindo aí mais uma vitória. Vai entrando a mão ali. O Thiago vai resistindo. O árbitro vai olhando ali de perto. O Thiago é muito duro. Entra muito a mão nele. Ele não desiste. inacreditável realmente. 45 segundos pro fim desse round. Fim da luta. O Thiago ali só sobrevive. Vai batendo ali o Marciano. 30 segundos pra acabar. O Thiago vai sobrevivendo como dá. Vai batendo ali o Mariano. Pede o cinturão ali pro Lucas Luticos que tá aqui pertinho. Não tá falando pro Lucas quero o cinturão. tá de pé agora o Marciano mais uma vez vai pra queda segundo os finais de combate. E aí vamos fim de combate. Uma luta muito boa de superação realmente pro Thiago Xavier e domínio absoluto do Marciano Ferreira foi muito engraçado eu quero o cinturão mandou o recado fez a pose dando o recado pro Lucas lá depois ó Obrigado. 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 É isso aí Marcial é declarado vencedor já pediu cinturão e vai para a galera. Obrigado. Não vou pegar um fico para a senhora comer. A outra vai fazer o que é o que é o que é o que é.